oi oi gente tudo bem com vocês aqui rapidinho trazer esse vídeo para mostrar pra vocês a oferta do una blush da natura por 125 90 mas detalhe gente vai usar o cupom ganhei desconto ele vai sair por 87 e alguma coisa vamos lá ver quanto vai ficar aqui colocar um carrinho ele está com 40 por cento de desconto mas além disso ainda tem mais desconto colocar aqui no carrinho ele está por 125 vamos ao bom né vamos ao cupom aqui o pão de desconto aqui olha ganhei desconto eu vou comprar de verdade agora gente vou comprar porque estava doida para fazer mais um backup e agora eu vou aproveitar salvar pronto gente aqui olha já foi pra 87 64 detalhe com frete grato está vendo então eu vou pegar um boleto finalizar compra então gente quem quer é quem gosta do una blush aproveita a oferta está saindo por 87 64 então que não consegui comprar entre em contato comigo que aí eu vejo se consigo ok beijos